Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o passo a passo desse tapete lindo, fiz ele também em outra cor, já mostro pra vocês. Esse tapete é a junção de dois modelinhos que faz muito sucesso, é o tapete Harmonia da Diane Gonçalves e a base é do tapete da Mari Souza, que faz peças lindas, maravilhosas. E ele ficou pesando 350 gramas, mas ficou com um comprimento bom, ficou com 74 centímetros no comprimento e na largura ficou com 47 centímetros. Ele é bem facinho de aumentar ou diminuir, dá pra fazer mais largo também, na aula eu vou explicar pra vocês como que faz pra deixar ele mais largo. E a quantidade de desenhos, de corações, vocês podem colocar a quantidade de corações que vocês quiserem, que vai dar sempre certinho o bico de acabamento. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra cor. E olha só gente, que lindeza que ficou nesse vermelho também. Eu fiz com o barbante da marca Euro Roma, o vermelho e o cru, número 6. A primeira peça que eu mostrei pra vocês, eu usei o rosa e o branco da marca Euro Roma também. E a agulha que eu usei foi a 3,5. Eu vou estar gravando passo a passo pra vocês no rosa com o branco, tá certo? E se você está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ative o sininho com a opção todas... ...para receber todas as minhas aulas e bora iniciar mais uma aula. Vou iniciar fazendo 47 correntinhas. Já conto essa como a primeira correntinha. Se vocês quiserem fazer essa daqui com uma laçadinha inicial e depois fazer as 47 correntinhas, também pode. Mas eu faço assim porque eu tenho o costume de fazer assim. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Vou completar até ficar com as 47 correntinhas. Finalizei as 47 correntinhas. Se vocês quiserem que fique mais largo, aí vocês vão aumentar essas correntinhas de 10 em 10. Por exemplo, eu fiz com 47 correntinhas. Aí, se vocês colocar mais 10, vai ficar com 57 correntinhas. E assim por diante, de 10 em 10 pra deixar mais largo, tá certo? Agora, eu vou contar voltando atrás. Depois dessa laçadinha que tá na agulha, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima correntinha, seguro, laço e faço ponto alto na sétima correntinha de base. Ficando assim, ó. Na próxima correntinha de base, faço um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Formei o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação. Pulo 2 correntinhas de base. 1 e 2. Na próxima, faço ponto alto. E vou colocando 1 ponto alto para cada correntinha de base. Até formar o bloquinho de 3 pontos altos. Ficando assim, ó. Já tenho 2 bloquinhos. Faço 2 correntinhas de separação. Pulo 2 correntinhas de base. Venho na próxima. E faço 1 ponto alto. Vou colocando 1 ponto alto. Em cada correntinha de base. Até formar o bloquinho de 3 pontos altos. Olha só, tá ficando assim, ó. Eu vou terminar de completar. Vai ficar com um total de 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazendo sempre 2 correntinhas de separação. E vou pulando 2 correntinhas de base. E fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Igual eu fiz esses daqui. Eu vou terminar de completar e já volto. Já adiantei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Como falei pra vocês. Faço 2 correntinhas. Pulo essas 2 correntinhas. Venho na última correntinha. E faço o ponto alto. Olha só, ficou esse espacinho igual aqui do início. Vamos para a segunda carreira. Subo 3 correntinhas. Vou virar o trabalho. E vou fazer 2 pontos altos dentro desse espacinho. 1. E 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas que já valem 1 ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação. Já venho dentro desse espacinho de 2 correntinhas. E faço 3 pontos altos. 1. 2. E 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. No próximo espacinho. Faço 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho. Faço 3 pontos altos. Olha só, eu fiz 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Nesse espacinho, eu vou colocar agora 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas e vou terminar de fazer os 4 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado. No espacinho, no espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo. Vou terminar de fazer os 3 pontos altos aqui. E aqui eu volto pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer aqui. Olha só, chegando nesse cantinho, eu já fiz as 2 correntinhas. Faço 2 pontos altos dentro desse espaço. 1 e 2 pontos altos. Aqui são as correntinhas. Então, eu conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, contando de baixo pra cima, eu faço ponto alto na quarta correntinha. Vamos para a terceira carreira. Agora, eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Viro o trabalho. Deixa eu só mostrar pra vocês como que ficou aqui, ó. Na segunda carreira. Fiquei com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui no meio, ficou com 4 pontos altos. Um bloquinho de 4 pontos altos. E desse lado, 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Vamos para a carreira 3. 2, essas 5 correntinhas. 3 vale como um ponto alto e 2 é de separação. Venho nesse espacinho e faço 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Agora, cheguei no espacinho que tem os 4 pontos altos. Olha só, eu fiz 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Chegando nesse espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Apenas 2 pontos altos. E nesses 4 pontos altos, coloco ponto alto para cada ponto alto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Já pulo esse bloquinho, já venho dentro desse espacinho e faço os 3 pontos altos. Desse lado, eu termino de completar os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui. Chegando nesse cantinho, já fiz as 2 correntinhas e faço 1 ponto alto nesse último ponto alto. A terceira carreira ficou assim, ó. 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui, os 8 pontos altos. E depois, 3 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado também. Vamos fazer a carreira 4. Subo 3 correntinhas. Viro o trabalho. Faço 2 pontos altos dentro desse espacinho. Contando com as 3 correntinhas, já fico com 1 bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação. Venho dentro desse espacinho e faço os 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, fiz 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Nesse espacinho, antes de chegar nesses 8 pontos altos, eu vou colocar 2 pontos altos. Vou colocando 1 ponto alto para cada ponto alto de base, agora. Vou terminar de completar esses pontos altos e já volto. 2, 3 pontos altos. Completei os pontos altos. Nesse espacinho, faço 2 pontos altos. Fiquei com um total de 12 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Venho nesse próximo espacinho e faço os 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Dentro desse espacinho, faço 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Chegando aqui, ó. Aqui são as 5 correntinhas. Eu vou pegar na segunda correntinha. Contando de baixo pra cima, pego nessa segunda correntinha. Eu gosto de fazer pegando nessa segunda correntinha. Pra não ficar torto aqui do lado, tá bom? Mas se você tiver o costume de pegar na terceira correntinha, pode pegar. Já fiz 1, 2, 3, 4 carreiras. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Fiquei com 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. 12 pontos altos. Aqui no meio. E 3 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado. Vamos fazer a carreira 5. Subo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Viro o trabalho. Dentro desse espacinho, faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. 2 correntinhas. Dentro desse espacinho, vou fazer os 2 pontos altos. E vou colocando nos pontos altos, 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Então, vou adiantar aqui, vou colocando 1 ponto alto para cada ponto alto de base e já volto. Já fiz os pontos altos. Nesse espacinho, faço 2 pontos altos. Ficando assim. Fiquei com um total de 16 pontos altos agora. Faço 2 correntinhas. Nesse próximo espacinho, faço os 3 pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas. Pulo esses 2 pontos altos, venho no último ponto alto e faço 1 ponto alto. Ficou assim, ó. Fiquei com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, os 16 pontos altos e 2 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado. Vamos fazer a carreira 6. Subo 3 correntinhas. Reparem que para iniciar uma carreira, uma vez eu subo 3 correntinhas, na outra eu subo 5. Uma vez eu subo 3, na outra eu subo 5. Viro o trabalho. Faço 2 pontos altos dentro desse espacinho para formar o bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. Faço as 2 correntinhas. Nesse espacinho faço os 2 pontos altos. Vou colocando 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Eu vou adiantar, vou colocando os pontos altos e já volto. Completei os pontos altos. Nesse espacinho faço os 2 pontos altos. Olha só, fiquei com um total de 20 pontos altos agora. Faço as 2 correntinhas. Nesse espacinho, os 3 pontos altos. 2 correntinhas. Dentro desse espacinho, 2 pontos altos. E contando de baixo para cima, na segunda correntinha, faço o ponto alto. Ficou assim, ó. 2 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado, e 2 desse lado, e 20 pontos altos aqui no meio. Vamos fazer a carreira 7. Subo 5 correntinhas. Viro o trabalho. Dentro desse espacinho, 3 pontos altos. Já fiz 2. E 3 pontos altos. 2 correntinhas. Dentro desse espacinho, 2 pontos altos. E vou colocando 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Quando eu terminar de completar os pontos altos, eu volto. Finalizei os pontos altos. Nesse espacinho, faço 2 pontos altos. Com esses 2 pontos altos que eu coloquei aqui agora, eu fiquei com um total de 24 pontos altos. 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Dentro desse espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse último ponto alto, faço o ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos desse lado, e outro desse lado, e 24 pontos altos aqui no meio. Vamos fazer a carreira 8. Subo 3 correntinhas. Viro o trabalho. Faço 2 pontos altos dentro desse espacinho. 1, e 2. Ficando com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E agora vou fazer o ponto alto aqui, ó. Pulo esses 2 pontos altos. Venho nesse terceiro ponto alto, e faço o ponto alto. Ficando assim, ó. Faço 2 correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base, até ficar com os 24 pontos altos novamente. Então, vou terminar de completar os 24 pontos altos e volto. Já completei os 24 pontos altos. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Faço as 2 correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas. Nesse espacinho, 2 pontos altos. E na segunda correntinha, 1 ponto alto. Então, ficou assim, ó. Vamos fazer a carreira 9. Subo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Viro o trabalho. Dentro desse primeiro espacinho, eu vou fazer os 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Já venho nesse primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Vou colocando 1 ponto alto para cada ponto alto. Até ficar com total de 11 pontos altos. Já tenho 3. No próximo, 4. No próximo, 5. Eu vou finalizar até ficar com 11 pontos altos. Fiz os 11 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo, faço um ponto alto. E desse lado, eu vou fazer os 11 pontos altos. Já tenho 2. 1, 2, 3, 4. Vou terminar de completar e já volto. Já fiz os 11 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Venho dentro desse espacinho. Pulo esse, já venho dentro desse e faço os 3 pontos altos. Igualzinho eu fiz lá do outro lado. Faço as 2 correntinhas. E nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Ficou assim, ó. Apenas um bloquinho de 3 pontos altos. 11 pontos altos. 2 correntinhas. 11 pontos altos. E um bloquinho de 3 pontos altos desse lado. Vamos fazer a carreira 10. Subo 3 correntinhas. Viro o trabalho. E faço 2 pontos altos dentro desse espacinho. Faço 2 correntinhas. Nesse próximo espacinho, faço os 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. Fiquei com 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Vou pular esses 2 primeiros pontos altos. Venho no terceiro. E faço um ponto alto. Vou colocando 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho 2, 3, 4, e 7 pontos altos. Olha só. Deixei os 2 primeiros e os 2 últimos pontos altos sem fazer. Fiquei com 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer os 4 pontos altos. 1, 2, 3, e 4 pontos altos. Reparem que aqui, eu já estou iniciando o segundo coração. Lembra que iniciou com 4 pontos altos o primeiro coração? Então, eu já estou iniciando o segundo coração. faço 2 correntinhas. Pulo 2 pontos altos, venho no próximo e faço 1 ponto alto. Desse lado, eu faço os 7 pontos altos também. Vou colocando 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Até ficar com os 7 pontos altos. 2 pontos altos. Já tenho 4, 5, 6, e 7 pontos altos. Desse lado também. Deixei os 2 primeiros e os 2 últimos sem fazer. Ficando assim. Faço 2 correntinhas. Venho nesse espacinho e faço 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. 2 correntinhas. Dentro desse espacinho, 3 pontos altos. O último ponto alto é aqui, ó. Na segunda correntinha. Ficando com o bloquinho de 3 pontos altos. Então, ficou assim. Vamos fazer a carreira 11. Subo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, e 5. Viro o trabalho. Nesse espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. Faço as 2 correntinhas. No próximo espacinho, faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3, e 3 pontos altos. Ficando assim. Faço 2 correntinhas. Pulo esses 2 primeiros pontos altos. Venho no próximo e faço 1 ponto alto. No próximo 1 ponto alto. E no próximo 1 ponto alto. Ficou assim, ó. Pulei os 2 primeiros e os 2 últimos, ficando com apenas 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. 2 pontos altos. Nesse espacinho, faço 2 pontos altos. Coloco 1 ponto alto para cada 1 dos 4 pontos altos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Olha só como tá ficando. E no próximo 1 ponto alto. Faço 2 correntinhas. Pulo esses 2 primeiros pontos altos. Venho no próximo e faço 1 ponto alto. Vou colocando 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Até ficar com 3 pontos altos. Pulei os 2 primeiros e os 2 últimos. Faço 2 correntinhas. Nesse espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. 2 correntinhas. Nesse último ponto alto, faço 1 ponto alto. Olha só, ficou assim, ó. Vamos fazer a carreira 12. Subo 3 correntinhas. Subo 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Viro o trabalho. Faço 2 pontos altos dentro desse espacinho. 1, 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui nesse espacinho, 2 pontos altos. E vou colocando 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Vou completar os pontos altos e já volto. 2 correntinhas. Completei os pontos altos. Olha só, o primeiro coração já foi formado. Agora, eu estou fazendo o segundo coração. Aqui eu faço, dentro desse espacinho, os 2 pontos altos. Ficando com um total de 12 pontos altos. Faço 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, os 3 pontos altos. 2 correntinhas. Dentro desse espacinho, 2 pontos altos. E na segunda correntinha, o ponto alto. Tá ficando assim. Olha só, gente. Aqui eu já fiz o total de 12 carreiras e as próximas carreiras vão ser só repetições dessas carreiras que a gente já fez. Então, agora eu vou adiantar o trabalho. Essa carreira de número 12 que a gente estava fazendo, seria a carreira de número 4. Então, vocês vão vir aqui, ó. Na carreira 5, vai repetir a carreira 5. Na carreira 13. E assim por diante. Na carreira 14, vai fazer a carreira 6. E vai seguindo, olhando nesse que a gente já fez e vai repetindo tudo de novo, tá certo? Eu vou fazer até ficar com 4 corações. Se vocês quiserem fazer apenas com 2 corações ou com 3 corações, pode fazer que depois vai dar tudo certinho a contagem final do bico de acabamento. Então, gente, eu vou fazendo aqui até ficar com o total de 34 carreiras. Contando já com essas 12 que eu fiz e depois eu volto pra gente finalizar o quarto coração. Já adiantei o meu, então, eu fiz 1, 2, 3 e 4 corações. Eu fiz as 34 carreiras, como falei pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa carreira terminou assim, ó. Olha só. Terminei com essa carreira aqui, ó. 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Os 7 pontos altos. Aqui no meio, dentro desse espacinho. Os 4 pontos altos, 7 pontos altos. E os 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vamos continuar. Vamos para a carreira 35. Continuando de onde paramos. Subo as 5 correntinhas. Vou virar o trabalho. Lembrando que se vocês quiser fazer maior e quiser fazer mais corações também, pode fazer, tá bom? Pode ser a quantidade de corações que vocês quiserem. Venho nesse espacinho e faço os 3 pontos altos. Essa carreira aqui vai ser igual a primeira carreira. A primeira carreira que iniciamos. Tem que ficar com 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Já fiz um, faço 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo esses 2 pontos altos, venho no terceiro e faço um ponto alto. No próximo 1 ponto alto. No próximo 1 ponto alto. E no próximo 1 ponto alto. Deixei os 2 primeiros e os 2 últimos sem fazer. Faço 2 correntinhas. Nesse espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Olha só, aqui nesse meinho eu tinha colocado os 4 pontos altos, tá bom? Igual lá do início. Na carreira anterior. Foi 4 pontos altos que eu coloquei. Fiz as 2 correntinhas. Já venho dentro desse espacinho. E faço os 3 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo os 2 primeiros pontos altos. Venho no próximo. E faço um ponto alto. E vou colocando 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Até ficar com o bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo esses 2 pontos altos. Venho dentro do espacinho. E faço 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse último ponto alto, faço o ponto alto. Então, gente, ficou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Igual a primeira carreira. A última carreira tem que terminar igual a primeira carreira, tá bom? Agora, eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma correntinha desse lado. E vou cortar o fio. E vou prender o fio desse outro lado. Vou começar a próxima carreira aqui nesse espacinho. Porque eu acho que fica mais legal começar desse lado aqui do que começar por aqui, tá bom? Então, por isso que eu vou cortar o fio. Tiro a agulha. Então, gente, aqui eu fiquei com um total de 35 carreiras. Agora, eu vou vir desse lado. Vou prender o fio desse lado aqui, ó. Vou prender o fio desse lado aqui, ó. Nesse espacinho, dentro desse espacinho. Já passo o fio. E já subo três correntinhas. Uma, duas e três. Se vocês quiserem prender com o nozinho, também pode. Eu vou fazer o total de oito pontos altos dentro desse espacinho. Já deixo o fio pra esse lado, pra que os pontos altos fiquem em cima dele. Pra ficar mais fácil pra arrematar. Eu já tenho um ponto alto. São as três correntinhas, que já vale como um ponto alto. Faço dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos altos. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas. Deixa eu já mostrar pra vocês como que eu faço pra arrematar aqui, ó. Viro do lado avesso. Esse pedacinho de fio eu vou dividir em duas partes iguais. E vou dar dois nozinho. Depois eu arrumo os pontos altos. E aqui é só cortar. Então, o arremate fica embaixo dos pontos altos. Agora, eu vou fazer assim, ó. Duas correntinhas de separação. No próximo espacinho, faço os três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Se o de vocês ficarem babadando com duas correntinhas de separação, vocês podem fazer com uma correntinha de separação que não vai interferir em nada depois, tá bom? No restante do trabalho. Vou seguindo fazendo as duas correntinhas de separação e colocando três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Eu vou completar até chegar aqui, ó. Nesse cantinho. Finalizei, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos. Chegando desse lado, nesse cantinho, dentro desse espacinho, vou fazer os oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos altos. Esse pedacinho de fio eu vou arrematar da mesma forma que eu arrematei o primeiro. Faço duas correntinhas de separação. Eu vou pular essa segunda carreira, já venho dentro desse espacinho, desse quadradinho e faço os três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Faço duas correntinhas de separação, pulo a próxima carreira, já venho dentro do quadradinho e faço os três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação, sempre pulando uma carreira e vindo sempre dentro desse quadradinho e fazendo os três pontos altos. Os três pontos altos vai dar certinho sempre dentro dos quadradinhos, tá bom? Então, gente, eu vou terminar de completar até chegar nesse cantinho. Finalizei os bloquinhos de três pontos altos, fiquei com um total de dezesseis bloquinhos de três pontos altos nessa parte mais comprida. Faço as duas correntinhas, deixo esse fio pra esse lado e faço os oito pontos altos dentro desse espacinho. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Lembrando que aqui vocês vão arrematar da mesma forma que eu arrematei o primeiro. Fiz os oito pontos altos, faço duas correntinhas, já venho dentro do espacinho desse quadradinho e faço os três pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. E assim eu vou seguindo. Esse lado menor tem que ficar igualzinho o outro lado menor. Então, vou terminar de completar chegando nesse cantinho, eu volto. Finalizei os sete bloquinhos de três pontos altos. Fiz as duas correntinhas de separação. Nesse espacinho faço os oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Faço as duas correntinhas, pulo a próxima carreira, já venho dentro desse espacinho do quadradinho e faço os três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Já venho dentro do quadradinho e faço três pontos altos. E assim eu vou seguindo igual eu fiz do outro lado. Até chegar no início para fechar. Cheguei no início para fechar, faço as duas correntinhas. Vou pegar na primeira das três correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Então, gente, olha só. Nessa primeira carreira da lateral fiquei com quatro grupinhos de oito pontos altos, um em cada pontinha. Aqui desse lado menor ficou com sete bloquinhos de três pontos altos desse lado menor e do outro lado menor também sete. E nessa parte maior 16 bloquinhos de três pontos altos desse lado e 16 bloquinhos de três pontos altos do outro lado. Aqui eu vou fazer assim, ó. Já vou cortar o fio, não faço a correntinha nesse aqui. Tiro a agulha, dou uma puxadinha aqui, ó. E já vou voltar com a outra cor. Vamos fazer a segunda carreira da lateral. Vou prender a cor dentro desse espacinho de duas correntinhas antes dos pontos altos. Deixo o fio nessa posição. Já deixo os dois para esse lado para ir escondendo. Venho dentro do espacinho, já busco o fio e já faço três correntinhas que já vale como um ponto alto. Faço mais dois pontos altos. Ficando com três pontos altos. Agora vou escondendo esses fios. Ó, nesse primeiro ponto alto faço um ponto alto. No segundo ponto alto de base faço um ponto alto. No terceiro um ponto alto. Dou uma puxadinha aqui nesses fios. Agora, depois que eu tiver seis pontos altos, eu começo a fazer o aumento no quarto ponto alto. Vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Um e dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço mais um aumento no próximo ponto alto. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E esses dois fios aqui ó, vai ficando embaixo dos pontos altos. Depois é só cortar. Agora, eu tenho esses três pontos altos. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. No próximo um ponto alto. E no próximo um ponto alto. Dentro desse espacinho faço os três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. E aqui, gente, é só cortar esses dois pedacinhos de fio. Faço as duas correntinhas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui ficou com total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos. Do mesmo jeito que eu fiz aqui nesse primeiro cantinho, vai ser do mesmo jeito que eu vou fazer nos próximos três cantinhos, tá bom? Ficar os próximos três cantinhos tem que ficar igualzinho esse primeiro. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E sobre cada espacinho de duas correntinhas eu vou colocando os três pontos altos. Eu vou seguindo dessa forma, colocando os três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas até chegar nesse cantinho. Vou fazer mais esse cantinho com vocês. Cheguei nesse cantinho, faço duas correntinhas nesse espacinho, três pontos altos. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até ficar com três, um, no próximo dois e no próximo três. No quarto ponto alto faço o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E no quinto ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Nesses três que sobrou, faço um ponto alto para cada ponto alto de base. dentro desse espacinho, três pontos altos. Então, ficou assim ó, igual o primeiro cantinho. Com dezesseis pontos altos. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, dois aumento e seis pontos altos desse lado. Sigo fazendo duas correntinhas de separação. No próximo espacinho, três pontos altos. E assim eu vou seguindo, colocando três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas. Quando chegar nos cantinhos, eu faço a mesma coisa que eu fiz nesses dois cantinhos, tá bom? É só repetições. E depois, no final de cada carreira, eu vou falando para vocês o total de bloquinhos de três pontos altos que vamos ficar desse lado menor e desse lado maior, tá bom? Finalizei por toda a volta, chegando no início, já fiz as duas correntinhas de separação. Vou pegar na primeira das três correntinhas que eu fiz no início e fecho com um ponto baixíssimo. aqui eu vou fazer uma correntinha e corto o fio. Então, gente, nessa segunda carreira ficou assim, ó. Fiquei com quinze bloquinhos de três pontos altos nessa parte maior, quinze desse lado e quinze do outro lado. E nas duas partes menores ficou com seis bloquinhos de três pontos altos. Seis desse lado e seis do outro lado. Agora, vamos para a terceira carreira da lateral. Esse arremate aqui, ó, vai ser assim, ó. No segundo ponto alto, eu pego a agulha e passo esse fio no segundo ponto alto. Pego no terceiro ponto alto por trás, passo o fio na parte de trás e deixo ele aqui, ó. Pego a outra cor, vou pegar no terceiro ponto alto, perdão, no terceiro, não, no quarto. Eu pulo esses três primeiros, venho no quarto ponto alto e já subo três correntinhas no quarto ponto alto. Um, dois e três correntinhas. No segundo ponto alto, eu faço um ponto alto. Agora, gente, eu vou fazer seis aumentos. No próximo ponto alto, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Já fiz um, dois, três aumentos. Vou fazendo até ficar com seis aumentos. No próximo ponto alto, dois pontos altos. Pego no próximo ponto alto e faço dois pontos altos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco aumentos. Vou fazer o último aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E agora, eu faço, no próximo, apenas um ponto alto. E no próximo, apenas um ponto alto. Vou cortar esses dois pedacinhos de fio. Então, ficou assim, ó. Pulei os três primeiros pontos altos e os três últimos pontos altos. Fiz dois pontos altos, seis aumentos e dois pontos altos. Ficando com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esses três pontos altos que sobrou, já venho dentro desse espacinho e faço os três pontos altos. Vou fazendo duas correntinhas de separação e os bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Assim, eu vou seguindo. Toda vez que chegar nos cantinhos, eu vou fazer igual. Eu fiz esse primeiro. Então, gente, eu vou terminar de finalizar. Depois, eu falo pra vocês o total de bloquinhos de três pontos altos que deu. Finalizei a terceira carreira por toda a volta. Nessa terceira carreira, eu fiquei com dezesseis bloquinhos de três pontos altos desse lado e dezesseis do outro lado. E nessa parte menor, fiquei com sete bloquinhos de três pontos altos desse lado e sete do outro lado. Vai só repetindo as carreiras. Reparem que nessa primeira carreira, eu fiquei com dezesseis bloquinhos de três pontos altos. Na segunda, quinze. E nessa, dezesseis. Na próxima, vai ser quinze e assim por diante. Vai alternando uma com a outra. Uma com dezesseis, uma com quinze. Uma com dezesseis, uma com quinze. E nessa parte menor, também a mesma coisa. Começou com sete. Depois, seis. Depois, sete. A próxima vai ser com seis. Então, essa é uma referência pra vocês não se perder, tá bom? Agora, chegando aqui no início. Já fiz as duas correntinhas. E fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Toda vez que for fechar uma carreira, vai ser sempre dessa forma. Sempre na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Aqui, eu não corto o fio. Perdão, gente. Não corto o fio, não. Aqui, eu não faço a correntinha. Já corto o fio. E tiro a agulha. Dou uma puxadinha aqui, ó. Já volto com a outra cor. Vou prender a outra cor dentro desse espacinho de duas correntinhas. Busco o fio. Já subo as três correntinhas. E faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Ficando com três pontos altos. Deixo esses dois fios pra esse lado, pra ir escondendo. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Essa carreira é bem facinho. Não tem aumento. É só ir colocando ponto alto para cada ponto alto de base. Então, eu vou colocando aqui, ó. Em cada ponto alto de base, eu vou fazendo um ponto alto. Vou terminar de completar esses pontos altos e já volto. Completei os pontos altos. Chegando nesse espacinho, faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Fiquei com um total de vinte e dois pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, no quadradinho, faço três pontos altos. E vou seguindo dessa forma, fazendo as duas correntinhas. E em cada espacinho, vou colocando os três pontos altos. Vou terminar de finalizar essa carreira. Lembrando que toda vez que chegar nesses cantinhos, vocês vão fazer igual o primeiro. Vai ficar com um total de vinte e dois pontos altos. E nos espacinhos de duas correntinhas, nos quadradinhos, vocês vão colocando os três pontos altos. Vou finalizar por toda a volta até chegar no início. Finalizei a carreira quatro. Já fiz as duas correntinhas. Fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Cortar o fio. Nessa carreira quatro, fiquei com quinze bloquinhos de três pontos altos desse lado, na parte maior. E do outro lado também. E nas duas partes menores, ficou com seis bloquinhos de três pontos altos. Vamos fazer a carreira cinco. Vou passar esse pedacinho de fio pelo segundo ponto alto. No terceiro ponto alto, pegando por trás. Passo no terceiro ponto alto. Com a outra cor, vou prender no quarto ponto alto. Pulo esses três primeiros e vou prender no quarto. Já subo as três correntinhas. Uma, duas e três. Vou fazer seis pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Agora, no próximo, eu vou fazer o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Um. E dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço dois pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Um. No próximo, mais um. No próximo ponto alto de base, vou fazer o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E agora, vou fazer seis pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Isso. Três. E seis pontos altos. Então, ficou assim, ó. Nessa carreira, eu vou deixar os três primeiros sem fazer e os três últimos sem fazer. Fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito pontos altos. Fiz seis pontos altos, um aumento, depois dois pontos altos, um aumento e depois seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. Dessa forma. E assim eu vou seguindo, fazendo as duas correntinhas de separação, os bloquinhos de três pontos altos em cada um dos espacinhos. Toda vez que chegar nesses cantinhos, eu faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Pulo os três primeiros pontos altos, faço os pontos altos e deixo esses três últimos sem fazer. Então, gente, eu vou terminar de completar essa parte até chegar no início pra fechar. Finalizei a carreira cinco, ficando com dezesseis bloquinhos de três pontos altos nas duas partes maiores e nas partes menores, sete bloquinhos de três pontos altos. Aqui, eu já vou cortar o fio, tiro a agulha e já volto com a outra cor. Vamos fazer a carreira seis. Vou prender o fio dentro desse espacinho e já subo três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Faço mais dois pontos altos no mesmo espaço. Ficando com três pontos altos. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, até ficar com oito pontos altos. Já fiz dois. No próximo, três. Quatro. Cinco. Seis. E oito pontos altos. Olha só, fiz oito pontos altos sobre cada um dos oito pontos altos de base. Agora, eu vou fazer três aumentos. No próximo ponto alto de base, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Fiz o primeiro aumento. No próximo ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Agora, desse lado aqui, ó, sobrou sete pontos altos, mas é assim mesmo que tem que ficar, tá bom? Desse lado foi oito pontos altos, três aumentos e sete pontos altos desse lado. Vou terminar de completar, fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos. Chegando dentro desse espacinho, eu faço os três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Agora, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Então, eu fiz assim, ó. Fiz os três pontos altos aqui no início. Depois, eu fiz oito pontos altos. Três aumentos. Depois, sete pontos altos desse lado. E os três pontos altos nesse espacinho. Então, aqui, gente, vai ficar assim em cada um dos grupinhos das laterais. Então, aqui começa com oito, depois três aumentos, depois sete pontos altos. Tem que ficar desse jeito pra depois a próxima contagem do bico de acabamento dar certo, tá bom? E contando os pontos altos um por um, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete pontos altos. Faço as duas correntinhas. No próximo espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo, fazendo os bloquinhos de três pontos altos em cada um dos espacinhos de duas correntinhas. Toda vez que chegar nos cantinhos, nas laterais, eu vou fazer os pontos altos. Vai ficar com um total de vinte e sete pontos altos em cada uma das laterais, tá bom? Vou finalizar e já volto. Finalizei a carreira seis por toda a volta. Na carreira seis, ficou com quinze bloquinhos de três pontos altos nas duas partes maiores e seis bloquinhos de três pontos altos nas partes menores. Quando chegou no início, já fiz as duas correntinhas, já fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E passei o fio no segundo e no terceiro ponto alto pra esconder. Agora, vamos para a última carreira. Vou prender o fio dentro desse espacinho. Subo as três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Faço mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos. Subo três correntinhas. E vou fazer o pontinho picô. Pra fazer o pontinho picô, eu pego nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Formando o pontinho picô. Laço, volto no mesmo espaço. E faço mais dois pontos altos. Ficando assim, ó. Agora, eu vou laçar. Vou pular esses três primeiros pontos altos. Vim no quarto. E faço dois pontos altos. Tudo no mesmo ponto alto de base. Fiz os dois pontos altos. Subo as três correntinhas. Pego nessas duas alcinhas. E faço o pontinho picô. Laço, venho no mesmo ponto alto de base. E faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Tá ficando assim. Já fiz dois biquinhos. E assim eu vou seguindo. Vou laçando. Pulando três pontos altos. Um, dois, três. Eu estou pulando três pontos altos. Porque eu tinha pulado dois. Mas o meu ficou embabadado. Se o de vocês ficar repuxando pulando três pontos altos. Aí vocês podem pular apenas dois pontos altos. Tá bom? Então, eu pulo os três pontos altos. No quarto. Faço dois pontos altos. Faço as três correntinhas. O pontinho picô. E no mesmo espaço, dois pontos altos. Ficando assim. Laço, pulo três pontos altos. Um, dois, três. No quarto. Faço o biquinho. Dois pontos altos. Faço as três correntinhas. O pontinho picô. Pego nessas duas alcinhas. E faço o ponto baixo. Formando o pontinho picô. No mesmo ponto alto de base. Os dois pontos altos. Então, gente. Tá ficando assim, ó. Assim eu vou seguindo. A contagem aqui, ó. Vai dar tudo certinho, tá bom? Então, eu vou terminar de completar essa parte e já volto. Olha só. Já finalizei os biquinhos da lateral. Da primeira lateral. Sobra os três pontos altos. Já pulo esses três pontos altos. Laço. Já venho dentro desse espacinho. Faço dois pontos altos. As três correntinhas. O pontinho picô. E mais dois pontos altos. E assim eu vou seguindo, colocando um biquinho em cada espacinho de duas correntinhas. Laço. Faço dois pontos altos. Subo três correntinhas. Faço um pontinho picô. E mais dois pontos altos. E mais dois pontos altos. Então, gente. Assim eu vou seguindo por toda a volta. Quando chegar nos cantinhos, nas laterais, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nesse primeiro. Eu vou finalizar até chegar no início pra fechar. Finalizei por toda a volta. Chegando no início. Pego na primeira das três correntinhas. E fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou cortar o fio. Tiro a agulha. Dou uma puxadinha pra ficar mais firme. Pra arrematar. Eu vou dividir o fio em duas partes iguais. Venho dentro do pontinho alto. Vou puxar uma das alcinhas do fio para a parte de trás. Ficou assim, ó. Uma atrás e a outra na frente. Vou dar dois nozinhos. Dei os dois nozinhos. E aqui, gente, é só esconder esse fio nesses pontos. Olha só. Eu vou esconder com essa agulha aqui, ó. Passei o fio na agulha. Se vocês não tiverem essa agulha, vocês podem esconder ele nos pontos altos com a outra agulha mesmo. Mas com essa daqui fica mais fácil. Então, eu vou passando com cuidado nos pontos altos pra não aparecer lá do outro lado. E aqui é só escondendo, ó. Já escondi quando o fio ficar menor. É só tirar a agulha e cortar a pontinha do fio. Prontinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Não esquece de deixar um joinha aí pra mim. E se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.